O Glória, o Igreja Paz do Senhor Jesus, estamos aqui na cidade de Valença, mais uma missão sendo concluída, estamos aqui na cidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para salvar, curar e libertar almas através da Palavra de Deus, amém irmão? Cidade é bonita, muitas almas carentes, muitas almas sedentas da Palavra de Deus, irmãos, assim que chegamos aqui, as almas já estavam sedentas, né? Até nos surpreendeu isso, por isso que a Igreja precisa estar nas ruas, né irmãos? Pastor Tiago, meu amigo. É verdade, meu amigo, a necessidade de nós se despertarmos a cada dia mais e mais, para nós fazermos aquilo que Deus criou para a Igreja, é pregar o Evangelho, não estamos aqui pedindo esforço, não temos recursos, né? Viemos pela fé, trabalhamos. E aí, ó, do Rio de Janeiro, da capa Valença, vá só pregar a Palavra do Senhor, tudo por amor, tudo por amor, alma, 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 amém? Amém? Fica de exemplo aí, irmão, se desperta, vambora, 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 Jesus está voltando, Jesus está voltando, com glória. Cidadão de Valença, do Rio de Janeiro, para Valença, eu e o pastor Tiago, nós viemos aqui, prazer a esperança que há no nome de Jesus, cidadão de Valença, cidadão de Valença, ouça isso, há coisas que não é para a morte, há eternidades que não é para a morte, mas é para a glória de Deus. A Bíblia diz, e Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus seu filho unigênito, para que todo aquele nele crê, e não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não tem prazer que o homem vá sofrer na condenação eterna, Deus não tem prazer que o homem vá passar a eternidade no local de dor e de ranger de dentes, mas para isso o Filho de Deus foi manifestado. se a alegria Jesus falou, se diz que tudo é possível aquele que crê, o Senhor é a festa da manhã, que é não somente o fim da tua boca, e você que crê a fé, a Bíblia fala se você crê ao Senhor, Senhor Jesus Cristo, será salvo de tudo e a tudo na casa, nós estamos aqui, seguindo a palavra do Senhor, dizendo a você que Jesus vai fazer uma grande obra na tua vida, então somente abre o coração para Ele, entrega a tua vida para Ele, se arrependa, confessa o seu pecado e se achegue ao Senhor e você vai ver o quanto Ele é perigoso, para passar a sua vida e do teu céu na sua vida. Cidade de Valença é de Jesus. Daqui a pouco vamos pregar o Evangelho. Sim, Jesus, repreenda, Pai, agora, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Estamos bem no meio do Centro de Valença, Centro de Valença, vamos apregoar o Evangelho. Música 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 Deixe o homem na procura, sara de todas as feridas, me ensina a minha santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu Deus maior, o Senhor é meu Deus maior, o Senhor é meu Deus maior. Todo Espírito do Físio, em nome de Jesus, a Palavra de Deus é poderosa, que ela vai entre chocas e medulas, aleluia, um palco aqui especial para a gente, irmã Bahia, Essa glória, estamos em movimento, valência de Jesus, estamos anunciando o Evangelho de Deus, todo poderoso, Jesus é a paz que o homem precisa, Jesus é a paz que o ser humano precisa para viver em paz, o Senhor é o Evangelho, é o arrependimento, conforme você se arrepender, Jesus vai fazer tudo novo na tua vida, Aí vai se cumprir o que a Bíblia diz, todas as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo, Deus vai fazer coisa nova nessa cidade de Valença, Deus vai fazer coisa nova nessa cidade de Valença, Não viemos aqui passar nosso tempo brincar, nós viemos profetizar sobre esta cidade, saímos de madrugada da capital do Rio de Janeiro, para vir nesta cidade, para abençoar tua vida, através da Palavra de Deus, Mais uma vez aí, nós viemos na cidade do Rio de Janeiro, para profetizar sobre esta cidade, que esta cidade, ela pertence ao Senhor, que esta cidade, ela pertence a Deus, estamos anunciando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, Vamos ver com Deus, aleluia, 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 aleluia! o gênero, para que todo o mal de sucederá, nem praga alguma chegará a tua terra, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardares em todos os teus caminhos, eles te sustentarão na tua mão, para que tu não propeste os teus pés em pedra, pisará o leão na áspita, calcará do pé e do firme, o leão na serpente, pois então me carecidamente me amou, também livrar o rei, tomando logo o retiro, porque eu conheci o meu nome, ele me invocará, e eu responderei, estarei com ele na angústia, livrar o rei, glorificarei, darei a abundância de ti, ele mostrarei a minha salvação. E se você crer, coloca a mão no teu coração, entrega os seus filhos em oração, entrega a sua casa em oração, nós vamos estar orando, amém? Bendito Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diante da tua presença, nós queremos entregar, Senhor, esta cidade em tuas mãos, queremos entregar a cidade de Valença, Valença em tuas mãos, Senhor, culte e trata, meu Pai, consola os corações, meu Pai, cuide, meu Pai, de cada vida, cada pessoa, deseja o alcance deste alto falante, que o Senhor venha curar, libertar, salvar, venha quebrar as cadeias do inferno, venha quebrar os brilhões do inferno, joga por terra toda doença, toda peste, joga por terra agora, meu Pai querido, Pai amado, vai visitando cada lar, visitando cada casa, vai visitando cada Pepe, Viela, vai visitando esta rodoviária, vai visitando a Senhora, vai dar lar. Glória, já chegamos aqui na cidade de Valença, já trabalhando para Jesus, descemos na rodoviária aqui atrás, aqui ó, rodoviária aqui atrás de nós aqui, estamos aqui na cidade de Valença, afregoando o Evangelho, daí pastor Tiago, meu amigo, mais uma missão, na glória de Deus, glória, declarar que a saciedade é de Jesus, de Nazaré, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Talvez você se encontre para baixo, sem esperança, dizendo, Jesus não está nem aí para mim, Jesus não está nem aí para o que eu penso, o que eu digo, o que eu fiz, será que Jesus vai me aceitar? Mas eu digo, nesta cidade de Valença, sim, Jesus quer te salvar, Jesus quer te libertar, amado. Glória. Ele se entregou por mim, por você e o Evangelho, irmão. O Evangelho não tem nenhuma particularidade com raça ou etnia. O Evangelho é para todos, para ricos, para pobres, para negros, brancos, asiáticos, para sábado, para nesta cidade, para me falar que Jesus te ama, que Jesus quer te mudar a tua história, Jesus e a paz que você precisa, Jesus e a paz para o ser humano, talvez você tem vivido dias de loucas, tempo de Valença aqui, agora, no meio da praça de Valença, apregoando a palavra do Senhor Jesus. E muitas vezes você fala para você mesmo, eu não aguento mais, eu vou desistir da minha vida, eu não aguento mais, a minha casa está em desordem, o meu casamento está em desordem, a minha vida está em desordem, os meus filhos me respeitam mais, irmão, eu quero dizer que a tua família pertence a Deus, a tua casa pertence a Deus e o inimigo já perdeu nesta tarde, o adversário das nossas almas já perdeu nesta tarde aqui em Valença, porque Valença pertence ao Senhor, não vai ser governo, não vai ser sistema, irmãos, nunca das vezes o ser humano. Jardim de Baixo agora em Valença. 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 A gente está pregou, na Palavra do Senhor. Vim de Baixo agora em Valença. É verdade. lais na casa apresentada no momento em Valença. Ele vai receberaturno de baixa e em Valença de� notaria. A gente pregou a Palavra do Senhor, em Jesus, não vai ser nuestro dirigente. É isso aí, estamos firme, estamos juntos, tá velho, ou glória, vem! Ele vibra muito, velho, ele é intenso, ele é muito intenso cara, ele vibra mais do que eu, sou mais equilibrado, ele não. Que Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, ouça o evangelho, Jesus te ama, amado, tu desce que vem na carne da tua alma, Jesus anda a vocês, aleluia! E a tempestade E a calma Na voz daquele rito do Senhor, com a palavra É pura, escudo É tudo para o que ele vem Aleluia! Aleluia!